Se você se considera uma pessoa sem paciência, é porque você não conheceu ela. Hoje eu trouxe pra vocês, Larissa Poucas. Oi meus amiguinhos, eu sou a Vivi Lima, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu espero que vocês também estejam bem. Vou começar esse vídeo já o quê? Pedindo meu biscoitinho. Quando passar o anúncio, galera, assiste até o final. Dá biscoito da mamãe? Dá biscoitinho da mamãe? Eu aviso que nesse vídeo há gritos. Hoje nós vamos começar esse vídeo lá pro Cidade Alta, que é onde a Larissa Poucas mora. Larissa Poucas é como o próprio nome dela diz. Poucas ideias, poucas ou nenhuma paciência. A Larissa, eu conheci ela, ela era a segurança de uma balada lá na Cidade Alta. Eu não lembro se é do Bahamas ou se é do Vanilla. Ou é do Bahamas ou é do Vanilla. Não tem outra, né? Eu acho. Ou tem. E eu não conheço. Se tiver, escreve no comentário e me avisa. Vivian, você tá perdida. Tem outra. Ah, não sei. Aí, dei uma de Larissa agora. Ela é tão mal-humorada, mas eu amo o mal-humor da Larissa. Teve uma história dela que eu faço questão de trazer pra contar aqui. A Larissa, ela resolveu na cabeça dela ali, vendo a Chloe e a Jaque Mandrake faturar como garotas de programa, ela pensou assim, por que eu não? Por que eu não posso? A Chloe convenceu ela que sim, ela podia, ela tinha potencial. Aí, ela foi falar com a Jaque que ela queria sim entrar nesse ramo. Esse ramo lucrativo do entretenimento adulto. Esse ramo lucrativo do acompanhante de luxo. E Jaque Mandrake recebeu a missão de transformar Larissa Poccas numa acompanhante de luxo. E a Larissa se empolgou. A Larissa falou que sim, ela queria ir. Ah, vamos pra loja pra você mudar o seu look. Porque o look de Larissa era um pouco... Como posso dizer? Nada sensual. Aí, a Jaque pegou e falou assim, vamos Larissa, vamos lá pra loja e tal, vou mudar seu visual. E a Larissa já foi treinando no caminho. Ela entrou no carro dela e dentro do carro dela ela gritava, Vamos, policial gostoso! Os policiais ficaram tão assustados que até pararam a viatura do lado e perguntou, tá tudo bem aí? Aí, a Larissa pegou e falou, opa, tá tudo ótimo! Porque é mais ou menos assim que ela fala, bem mais ou menos. Um pouco mais grosso, um pouco mais com ímpeto. Aí, a Jaque avisou os policiais que a Larissa estava entrando no ramo da acompanhante de luxo. Aí, o policial nem pôde responder que a Larissa já gritou no dedo do carro, é isso aí, seu policialzinho, eu vou te bagunçar inteiro! Os policiais falaram, meu Deus, eu tenho pena de quem essa mulher pegar. E, ó, meteram o pé e foram embora. Chegando na loja, a Jaque com toda paciência falou assim, vamos montar um look pra você. E montou ela com uma lingerie, sabe essas lingerie com cinta-liga? Montou ela, deixou ela super sexy. Aí, a Larissa falou que não ia dar certo, que aquela lingerie não, que aquilo ela não aceitava não. Daí, a Jaque falou, mas por que você não quer? Você tá tão bonita, ela... Porque isso aqui fica enfiando na minha bunda e eu não quero. Eu não gosto de nada me incomodando. E a Jaque foi pro plano B, que era uma roupa sensual, mas um pouco mais confortável. Aí, ela foi, colocou um top de oncinha, uma saia de oncinha e um salto. E falou assim, nossa, tô parecendo uma tigresa. Aí, a Jaque falou assim, ai, tá mesmo, amiga, imita uma tigresa. E eu tenho que dividir esse momento com vocês. Vocês têm que escutar junto comigo, porque por mais que eu explique, por mais que eu fale, nunca, nunca vai ser tão perfeito igual Larissa Poccas. Escuta Larissa Poccas imitando uma tigresa. Assim ficou bom, assim gostei. Eu pareço uma tigresa. Uhum, o nome gosta, uau. Faz o som da tigresa. É, temos que melhorar um pouquinho, mas vai dar certo. Ai, a Larissa tava muito confiante, a Larissa tava se autoelogiando, a Larissa tava falando que ela era ótima, que ela era expert no que ela iria fazer, que tudo ia dar certo. E ela queria saber onde é que ficavam os machos daquela cidade. Que ia dar o dinheiro pra ela. Aí, lá na praça, elas foram pra uma esquina. E chegando na esquina, Jaque falou pra Larissa imitar tudo que ela fizesse. Aí, começou ensinando ela a seduzir, né, fazer uma gracinha. Passar a mão, não sei o que, não sei o que. Mas você sabe quando a imagem não combina com a personalidade? Mais na metade do caminho, a Larissa já começou a reclamar do salto. Larissa já falou que as pernas, ela tava doendo, que ela não aguentava ficar muito tempo em pé. Aquilo não era vida. Mas daí ela avistou um cliente, um potencial cliente, do outro lado da rua. Porque Larissa Poccas tem visão. Ela enxerga o todo, ela enxerga fora da caixinha. Ela tem uma visão panorâmica da vida. Mas quando chegou até esse cliente, era um cara que tinha marcado um encontro com a Chloe. Acho que era um policial que tinha marcado um encontro com a Chloe na praça e tinha levado um bolo. Tinha tomado um toco. Aí ele pegou e foi perguntar, né, pra Jaque, cadê a Chloe e tal. Aí a Jaque falou, assim, olha, a Chloe não tá. A Chloe foi fazer um programa com outro cliente, né? Porque a Jaque explicou pra esse cliente que a Chloe tinha o axé. E falou assim, Larissa, explica aí pra ele o que é axé. Aí a Larissa explicou de uma maneira muito delicada, muito sutil. Ela foi e falou bem assim. A Chloe tem axé porque ela tem a pegada, porque ela é danada. Porque se ela te pegar, ela te arrebenta todo. Você com esse cabelo rosa. É ridículo. E o cara, calma, 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 calma. Aí ele pegou ela com aquela roupa e falou que ia chamar ela de tigresa. E ela falou assim, você pode me chamar do que você quiser, você vai pagar? Olha, pra Jaque ficar desconcertada tem que ser muito. E ela ficou. Aí ela pegou e falou assim, Larissa, fala direito com o moço, né? Daí a Larissa falou assim, não, entendi, entendi. Vou falar baixo. Vou falar com educação. Vou falar com jeito. Aí a Larissa ainda completou. Vou falar bem sedutora. Chegou bem pertinho dele, do cliente. Larissa olhou bem pra ele e falou assim, vai pagar ou não vai? Eu não tenho o dia todo. Aí o cara falou assim, no momento eu não tenho grana. Daí ela falou assim, você não tem grana que você tá me alugando, cara, chato. Quem é o primeiro cliente? Quem aparece? Jamal. O Jamal, ele é um homem. Ele tinha muito a sua orientação sexual duvidada na cidade. Porque ele jurava que ele era hétero e a cidade toda jurava que ele não era. Ele queria, na verdade, contratar os serviços de Larissa e Jaque Mandrake. Mas o Jaque perguntou assim, o que seria, na verdade, o que você quer de verdade com isso? Aí ele falou, não, sabe o que é? É que assim, não precisava nem ser um programa, nem me beijar você precisava. Só precisava assim, tipo, eu tá num lugar e vocês falarem perto das pessoas, ó lá o Jamal, que gostosão. Ó lá o Jamal, ai, como ele é másculo. Ai, o Jamal é demais. Aí a Larissa, ela mandou a melhor frase que ela podia mandar. Ela falou assim, certeza que esse cara é hétero? Com essa masculinidade fragilizada, ele é hétero, com certeza. E sei que ali virou um bafafá porque queriam explicar pra Larissa, mas a Larissa não queria nem escutar. Larissa ficou indignada com a proposta, só que nesse momento chegou o Boutinho de Jesus. Boutinho de Jesus chegou pedindo um lanchinho, se alguém tinha um lanchinho pra dar pra ele. E a Jaque falou que não tinha um lanchinho pra dar pra ele, mas tinha coisa melhor pra oferecer pra ele. E quanto ele tinha de dinheiro pra oferecer? Boutinho disse que tinha apenas 300 reais. E Larissa ficou indignada, falou que por 300 reais não faria nada com ele não. Ele caçasse o rumo dele. Mas Boutinho disse que assim, nenhuma coisinha começou a pechinchar. Chegaram a um acordo que uma dança ok. Onde nós vamos? Vamos ali naquele bequinho mesmo, Jaque falou e foram se encaminhando pro bequinho. Aí a Larissa, muito didática, falou Boutinho assim, vem cá! Boutinho na hora baixou a cabeça e foi. Senta! Olha como eu sou gostosa! Olha como eu sou deliciosa! Olha pra mim! Ela mandava ele olhar pra ela. Olha pra mim! Fala que eu sou deliciosa! Ele... Você é deliciosa! Fala que eu sou gostosa! Ah, você é gostosa! E Boutinho chorando que tava de desespero. Aí o Boutinho falava, ah, isso aqui que é que eu tô cansado! E ela não parava. E foi uma dança infinita. Foi uma apresentação do... Uma visão do... De como é um pouquinho do inferno. Porque a Larissa é bonita, ela é bonita, mas ela é extremamente... É... Agressiva! E... E parece que ela vai bater em você a qualquer momento. Mas é o jeitinho dela, né gente? Aí Larissa dançando e falou assim pra ele, olha aqui! Olha como a minha bunda é dura! Aí ele falou assim, ah, tá um pouco molinho daqui. Quando ele falou tá um pouco molinho daqui, foi o que bastou pra Larissa dar um chute no meio da cara dele. Aí o Boutinho tá acendido no chão e Larissa gritando, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Parecia mais um assalto do que um programa. E... No final, Jamal falou pra Larissa que ela era uma mulher muito sensual. E Larissa... Que é isso que a gente tem que prestar atenção. Larissa, com certeza do seu sexapio, disse... Eu sei! Quando alguém elogia a gente, qual é a primeira coisa que a gente fala? Se alguém chega e fala pra você, seu cabelo é bonito, o que que a gente responde? Ai, gente, eu uso um shampoo tão barato. Ai, que bolsa bonita! Ai, é velha! Ai, sua pele tá boa! Ai, tá horrível! A gente sempre se diminui! Tem que ser igual a Larissa! Larissa, você tem sexapio! Eu sei! Quando alguém te elogiar, você responde o quê? Obrigada! Não precisa responder, eu sei, igual a Larissa. Mas responde, obrigada! E isso, nós podemos aprender com Larissa Poucas. E é isso! E quero mandar um beijo muito especial, muito especial pra terminar esse vídeo, para a Pathy Landinha. Eu acho você incrível e todos os seus personagens são maravilhosos. Inclusive, Larissa Poucas, que eu amo demais! Gente, eu quero falar que eu leio tudo o que vocês escrevem. Eu leio tudo. Eu sei que tem uma lista de pessoas que vocês querem que eu faça. Eu vou fazer. Sei que vocês querem gigilete, que vocês querem chicletinho, que vocês querem panfane, que vocês querem miguelzinho, que vocês querem jujuba, que vocês querem fanbaby, que vocês querem sobre a pessoa da Polishop, Sheila com X, Carlinha Canhão. Gente, é uma infinidade de gente. Uma infinidade que eu sei que vocês querem, eu também quero. Quero fazer vídeo do Palhacinho, quero fazer vídeo sobre Endaias, quero fazer vários tipos de vídeos. Só que assim, eu tô seguindo uma ordem, tá bom? Então, por favor, não desistam de mim, que o que vocês estão pedindo vai chegar. Tá certo? Quero mandar um beijo pro Luiz, da Alphamodas. Quero dizer, gente, é que agora é live no Facebook, todo dia às 19 horas. Pode ser que atrase um pouco. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, vai lá no Facebook, dá aquela moralzinha, dá aquele biscoitinho pra mamãe, porque eu preciso do biscoitinho de vocês. Pra eu continuar lá e pra eu continuar aqui, eu preciso do quê? Do um pouco do biscoito.